Fora de sol, o esquadrão de demonstração é da nossa área brasileira Fora de sol, o esquadrão de demonstração é da nossa área brasileira Fora de sol, o esquadrão de demonstração é da nossa área brasileira Muito louco, né? A esquadrilha da fumaça é mundialmente conhecida como um dos melhores esquadrões de demonstração aérea do mundo E fica baseada aqui na cidade de Pirassununga Nós anestesistas geralmente fazemos uma analogia com o piloto e a aeronave e o anestesista e seu paciente E é isso que nós vamos ver nessa videoaula Solta a vinheta! E aí, tripulantes do NAVE, tudo bem? Hoje, nesse vídeo do curso Anestesia ao Básico, nós vamos conversar sobre medicação pré-anestésica Que é um dos primeiros passos do protocolo anestésico Tal qual um piloto de avião, o anestesista deve montar o protocolo anestésico, checar todos os equipamentos E também prever todas as possíveis intercorrências antes de começar o ato A primeira coisa que nós vamos fazer é o checklist de anestesia Ele é tão importante que nós fizemos um vídeo só pra isso Sugiro vocês assistirem depois ou consultarem esse card aqui Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui Fazendo uma analogia, na verdade uma brincadeira aí como pilotar um avião A gente vê que a anestesia segue quase os mesmos passos A primeira parte, que é o taxiamento e chegada da cabeceira da pista Representa pra nós a medicação pré-anestésica Depois, nós temos a decolagem, que nada mais é do que a indução anestésica O voo propriamente dito, nada mais é do que a nossa fase de manutenção O início da aterrissagem é a parada de fornecimento do anestésico Caso o paciente esteja em anestesia geral E o taxiamento final representa o período de recuperação do paciente Caixa e tatusca, hein? Você acha? Certeza Nós vamos ver durante o curso que há várias modalidades anestésicas Mas elas têm todas um ponto em comum A medicação pré-anestésica Geralmente, a MPA está presente em quase todos os protocolos anestésicos A gente tem que entender que as fases da anestesia Elas devem conversar uma com a outra Não dá pra gente fazer uma medicação pré-anestésica Sem nos preocuparmos com a indução e depois com a manutenção Porque há associação de medicamentos Então, a gente não pode fazer a medicação pré-anestésica Sem saber o que é que nós vamos fazer depois Nós vamos montar todo o protocolo anestésico Avaliar a viabilidade dele E aí sim nós vamos partir pra MPA Mas antes de escolhermos a MPA Nós temos que saber quais são as funções dela Que basicamente são Auxiliar a contenção do paciente Modificando seu comportamento Com isso nós vamos reduzir o estresse do animal Potencializar os fármacos indutores anestésicos E também minimizar os efeitos adversos dos mesmos Propiciar indução anestésica suave Minimizar a atividade reflexa autonômica Seja de origem simpática ou parasimpática Durante o procedimento cirúrgico E promover analgesia e miorelaxamento Então, a gente tem que entender Que a MPA não serve só pro animal ficar mais quieto Por isso, a MPA está geralmente presente Em todos os protocolos anestésicos Sendo evitada somente em situações bem específicas Uma outra coisa importante pra gente escolher MPA É nós sabemos quem é o nosso paciente Como é a condição fisiológica do nosso paciente Nós temos que entender se ele é um paciente ígido Se ele é paciente obeso Ou, por exemplo, politraumatizado O metabolismo do paciente Uma vez que nós trabalhamos com diversas espécies Com metabolismo completamente diferentes E que com certeza vão influenciar na anestesia E as associações Uma vez que os medicamentos utilizados na MPA Certamente vão influenciar os fármacos Da manutenção anestésica A MPA pode ser feita com um, dois ou mais medicamentos Isso tudo vai depender do protocolo anestésico Que o anestesista desejar Os medicamentos geralmente utilizados na MPA São os benzodiazepínicos Os fenotiazínicos Os agonistas alfa-2 adrenérgicos Os opioides E os anti-inflamatórios não esteroides Mas esses dois nós vamos deixar pra lá Porque nós vamos falar sobre eles na aula de dor e analgesia A aula de MPA vai ser dividida em duas partes A primeira nós vamos falar sobre benzodiazepínicos e fenotiazínicos E a segunda especificamente agonistas alfa-2 adrenérgicos Assim a gente aborda os ansiolíticos e tranquilizantes na primeira parte E os sedativos na segunda Benzodiazepínicos Esse grupo é representado principalmente por dois medicamentos O midazolam e o diazepam Os benzodiazepínicos Apresentam uma grande vantagem E uma grande desvantagem também A vantagem é que eles praticamente Não alteram os parâmetros fisiológicos Por um outro lado Nos animais domésticos Eles não promovem nem tranquilização No máximo uma diminuição de ansiedade Os benzodiazepínicos atuam nos receptores gabaérgicos Facilitando a ação do gaba Com isso, ocorre diminuição da atividade cerebral Como a gente pode ver nessa ilustração bem legal Os neurotransmissores gaba Eles se ligam no receptor gabaérgico Facilitando a entrada do íon cloro para dentro da célula Com isso, promovendo despolarização Os benzodiazepínicos se ligam em outra porção desse receptor Com isso, há um maior influxo de cloro para dentro do neurônio Hiperpolarizando o mesmo Aumentando a atividade dos neurônios gabaérgicos Para quem quiser ver esse vídeo inteiro Dá uma olhada na descrição que tem o link Bom, ainda que esses medicamentos Não promovam tranquilização nos animais domésticos A gente vê esse efeito em pacientes neonatos Geriatras e pacientes debilitados A gente pode ver nesse vídeo Que esse potrinho com menos de 15 dias Recebeu uma dose de midazolam E ficou bem sedado depois de 2 minutos O interessante também É que o midazolam é um ótimo sedativo Em aves e lagartos E o antigo não pode parar de olhar Você acreditaria? Ah, vá Um outro efeito interessante dos benzodiazepínicos É o miorrelaxamento E por conta disso Ele é muito mais útil na indução anestésica Do que na MPA O midazolam e o diazepam Eles vão proporcionar o mesmo efeito no paciente As diferenças básicas é que o midazolam Ele é bem hidrossolúvel Ele pode ser feito por via intravenosa ou intramuscular Já o diazepam tem como diluente o propileno glicol Que é um óleo Então quando ele é administrado por via intramuscular Promove uma dor considerável Outra diferença entre o midazolam e o diazepam É o período de ação Eles em si têm o mesmo tempo de ação Mais ou menos 2, 3 horas O negócio é que o diazepam tem 2 outros metabólitos Que também tem atividade Então geralmente a gente tem um efeito aí do diazepam Que dura por 6, 8, até 20 horas às vezes Ah, então tanto faz eu fazer um ou outro É, tanto faz Só que eu geralmente não utilizo o diazepam Em casos de cirurgia ortopédica de equinos Porque eu quero que esse animal já não tenha efeito De meio relaxamento na volta da anestesia Pra não dar uma recuperação muito ruim Então eu acho que só nesse caso Que eu priorizo utilizar midazolam ao invés de diazepam Mas realmente, pra mim é tudo igual A posologia é praticamente a mesma dos dois Sendo que a literatura cita que o midazolam Pode ser utilizado numa dose um pouco menor Mas, clinicamente, a gente usa doses de 0,1 a 0,5 mg quilo Em pequenos animais E 0,05 a 0,2 mg quilo em grandes animais Uma dica importante que vale não só pros bens de azepínicos Mas pra todos os outros medicamentos que nós vamos abordar na MPA É a via de administração Em pequenos animais, deem preferência sempre pela administração intramuscular Pra diminuir o impacto do medicamento na fisiologia do paciente Já em grandes, essa alteração não é tão brusca E a gente quer um efeito mais marcante Porque às vezes o animal não colabora Pelo tamanho também, pela índole Aí a gente prefere fazer por via intravenosa Vale destacar que os bens de azepínicos Têm um antagonista O nome dele é flumazenil A dose é de 0,07 a 0,1 mg quilo Pode ser feito por via intramuscular ou intravenosa Mas geralmente a gente usa esse medicamento Em casos de emergência Sobredose ou alguma coisa assim Então a gente acaba fazendo por via intravenosa Os fenotiazínicos compõem um grupo Que foi extensivamente utilizado na medicina veterinária E ainda é E o principal medicamento desse grupo é a acepromazina A acepromazina promove o efeito tranquilizante Bloqueando as vias serotoninérgicas, dopaminérgicas e catecolinérgicas Como a gente pode ver nessa figura Há um antagonismo competitivo pelo receptor Com a dopamina, com a serotonina ou com a noradrenalina Em relação à tranquilização A gente tem que entender que a acepromazina Não tem uma resposta dose dependente Não adianta nada a gente aumentar a dose da acepromazina Para promover um efeito sedativo ao invés de tranquilizante Ela não faz isso Por um outro lado, o que nós vamos ter é excitação, catalepsia e tremores musculares Todos referentes a um efeito extra piramidal Um efeito importante que a gente tem que lembrar da acepromazina É a depressão do sistema cardiovascular A acepromazina promove hipotensão e diminuição da contratilidade do miocárdio A hipotensão é causada pelo bloqueio dos receptores alfa-1 Com isso, o animal geralmente tem queda de pressão arterial de até 30% Soma-se a isso a depressão do miocárdio Diminuindo a pós-carga e refletindo na pressão arterial também Esse efeito pode perdurar por até 6 horas Porque é o tempo de ação da acepromazina Então, a gente tem que evitar ao máximo o uso de acepromazina Em pacientes que tenham alguma instabilidade cardiovascular Essa atuação nos receptores alfa também vai influenciar o hematócrito do animal O barço é enervado por fibras adrenérgicas E quando há o bloqueio dessas fibras Há dilatação esplênica e sequestro de hemácias Refletindo no hematócrito Outros efeitos interessantes que a acepromazina promove É um efeito anticialagogo O animal tem diminuição de salivação Efeito antiarrítmico Geralmente a acepromazina diminui a possibilidade de taquiarritmias Principalmente oriundas do nodo sinoatrial Efeito antiemético A acepromazina tende a diminuir a possibilidade do animal apresentar êmese Bloqueio do centro termorregulador Geralmente a acepromazina promove hipotermia Porque nós estamos com o paciente num ambiente um pouco mais frio Mas se nós fizermos a acepromazina num cavalo, por exemplo E deixar esse cavalo no sol Ele pode ter hipertermia A acepromazina é utilizada em cães Na dose entre 002 e 005 miligrama quilo Preferencialmente pela via intramuscular Um fato interessante é que os cães braxefálicos São extremamente sensíveis aos fenotiazínicos Então nós utilizamos doses até 50% menores das utilizadas em outras raças Em gatos os fenotiazínicos não funcionam muito bem Nem adianta fazer que é perigoso eles ficarem até meio excitados A dose para equínos é de 003 a 005 miligrama quilo E geralmente nós fazemos por via intravenosa Como os gatos, nem adianta fazer em ruminante Porque o efeito é muito pobre Independente da espécie O período de latência é de 5 a 10 minutos Mas o pico de ação acontece com meia hora E como eu falei, esse efeito pode perdurar por até 6 horas Adriano, como é aquele negócio aí da cipromazina em garanhão? Meu amigo, o negócio é o seguinte Todos os livros de veterinária Nós vamos ler algum parágrafo falando que os fenotiazínicos Promovem exposição permanente do pênis Geralmente em garanhões Na verdade, essa exposição acontece Porque o músculo retrator do pênis Tem somente inervação adrenérgica Então como tem um bloqueio adrenérgico Há exposição do pênis Porém, essa exposição permanente é controversa Há alguns relatos que falam que o pênis pode ficar relaxado por até 10 horas Aí acontece edema E o animal não consegue mais retrair o pênis A gente pode ver nesse estudo retrospectivo de 2011 Em que os autores avaliaram 575 anestesias de machos Que apenas 2.4 apresentaram exposição peniana por até 4 horas E 0,2% até 18 horas Mas não houve casos irreversíveis Bom, como o seguro morreu de velho É melhor evitar os fenotiazínicos em machos E principalmente garanhões Como conclusão dessa videoaula Temos que a MPA deve ser escolhida de acordo com o paciente E o procedimento a ser realizado Ela também deve estar alinhada à indução e manutenção anestésicas Os benzodiazepínicos são ótimos miorrelaxantes Mas com pouco efeito tranquilizante na maioria dos animais Os fenotiazínicos são bons tranquilizantes Mas recomendados apenas para pacientes sem distúrbio hemodinâmico E lembrando que esses dois grupos não promovem analgesia Moçada, dá uma olhada na descrição desse vídeo Que tem mais informações sobre fenotiazínicos e benzodiazepínicos Sugiro vocês assistirem a segunda parte da aula Que aborda os agonistas alfa-2 adrenérgicos E antes de ir embora Dá um like, compartilhe e se inscreva no canal também Ok? Um abraço Até breve Tem zoeira hoje não Vai lá assistir o vídeo agonista alfa-2 Vai, vai Tchau 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 Tchau